Você quer botar pra quebrar com esse boy? Você quer arrasar quarteirão com ele? Gata, você tá no vídeo certo, você tá no canal certo, você tá com a pessoa certa. Carol Dutra, quem mais poderia ser, bebê? Do que eu vir aqui te empoderar a trazer as melhores notícias, as melhores informações e o maior conhecimento em relacionamentos. Gata, quer deixar esse boy enlouquecido? Vamos botar pra quebrar com ele? Bom, o negócio é o seguinte, primeira coisa, autoestima fortalecida. Com o que tá tua autoestima? Tá boa? Tá mais ou menos? Ih, Carol, preciso trabalhar. Tô às vezes me sentindo meio pra baixo, minha vida tá meio colocada de lado, às vezes eu não sei lidar comigo mesma, às vezes sou muito intempestiva, corro muito atrás, ou então, sei lá, brigo com o cara, eu preciso trabalhar isso. Bom, se você precisa trabalhar isso, já sabe, né? Jornada da autoestima abriu hoje. Hoje nós abrimos as vagas da jornada da autoestima. Vem pra cá, vamos trabalhar essa autoestima pra tá arrebentando com os boys, hein? Depois não adianta ficar chorando, não. Ai, eu não consigo, tal. Bora trabalhar isso. O link tá aqui na descrição e vamos pra lá comigo. Hoje abrimos as vagas e elas vão só até amanhã, às 23h59. Não perca essa oportunidade. Tô te esperando lá. Então essa autoestima, ela tem que tá bem trabalhada. Você tem que tá bem com você mesma. Você tem que tá ali, ó, sabendo, se autoconhecendo, sabendo até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Quando você tem a tua autoestima bem elaborada, você, além de se sentir bem consigo mesma, você consegue dominar a relação. Isso é maravilhoso. Isso é o começo da maldita. É o começo da maldita. Então, autoestima super bem elaborada. Por quê? O que ela vai trazer pra você? Você não ficar ali dependendo desse cara, que é o segundo passo. Que é o quê? Você não ficar disponível pra ele o tempo todo. Ai, tô sempre ali, o cara me chama e eu já falo sim. O cara fica um mês longe, me chama e eu já vou lá, já vou ficar com ele. Não, gata. Eu sei que dá vontade, mas não. Segura a tua onda, porque esse cara precisa o quê? Precisa dar uma ralada ali pra ele conseguir ficar com você de novo. Porque senão, que valor que ele vai ver nisso? O cara sumiu, não deu nenhuma satisfação, depois ele volta com conversinha e tal, e na primeira chamada pra sair contigo, você já fala assim? Ou seja, o cara não teve esforço nenhum. Não faça isso. Dá uma rocheada ali. Não, hoje não dá e tal, mas tal dia eu vou estar livre sim e a gente pode sair. Tudo bem pra você? Beleza. Se tiver, ok. Se não tiver, então, meu querido, tchau e bênção. É assim, uma mulher que tá com autoestima bem, ela trata o homem desse jeito. Vai me fazer bem? Tá me fazendo bem? Ok. Não está me fazendo bem? Tá querendo só me usar e sair fora? Cara, querido, bebê, bebezinho, você vai se lascar com medo, porque aqui tem café no bolho, entendeu? Então você vai fazer isso daí. Outra coisa, pra arrasar com os boys, hein? Quando for encontrar com esse cara, me simpatia, mas a me simpatia maravilhosa, sorria bastante, fala de bastante coisa boa, energia lá no alto, né? Sorrindo, fala, não, que legal. Não fala de coisa ruim, não. Traz coisa ruim, não, hein? Fica falando de Covid, não. Só lá pincelar, não, Covid e tal. Vamos falar de coisa boa, vai fazer que nem a moça lá da... Como é que chama? É lá do iogurte lá? Vamos falar de coisa boa? Não, quem fala isso é a Sônia Abrão, né? Gente, só fala de desgraça. Aí na hora que vai fazer a propaganda, vamos falar de coisa boa. Então, gente, vamos falar de coisa boa, tá? Porque tá ali com o boy, tá só alegria, então vamos falar de coisa boa. E aí você falou de coisa boa, da risada, por quê? Porque é isso que fica aqui, ó, na cabeça do cara. Ele vai te associar a coisas positivas, a um pensamento positivo, né? Ele ter estado com você vai associar na cabeça dele, quando vocês estiverem separados, na hora que cada um for pra sua casa, vai associar o quê na cabeça dele? Uma coisa boa. Nossa, que gostoso, né? Ela sorri tanto, a gente fala de coisas gostosas, a gente dá risada, brinca com ele, faz umas piadas com ele, tira sarro da cara dele, isso é bom também. Aí, beleza, passou esse coisa e tal, tá ali ficando com o cara, tá tudo lindo, maravilhoso, foi pra cama com o cara. Aí, gata, você arrebenta, hein? Arrebenta, dá o teu melhor ali, entendeu? Maravilhosa, sem vergonha nenhuma, literalmente, sem vergonha nenhuma, entre quatro paredes, vale tudo, deixa as vergonhas de lado e vamos aproveitar. Se joga, se joga, faz aquilo que você tá afim, que você tem vontade e vamos embora. Vamos aproveitar esse momento maravilhoso, que é isso, o boy também, ó. Segura, hein? O boy, você dá uma surra no boy, que o boy fica passado, ele vai querer mais. É verdade ou não é? Fala aí pra mim. O boy fica passado, o homem gosta disso, né? O homem gosta de uma maldita, de uma maldita, dá uma surra nele, é disso que eles gostam, viu? Não gosta da boba lá, não. Gosta daquela que é malandra. Então, o que você vai fazer? Vai lá, arrebenta na cama, dá o teu melhor ali. E, claro, você também vai ver se o cara tá dando o melhor dele. Porque se ele também não tiver dano aí, né? Pelo amor de Deus, aí chega, né? Porque a gente só dá aquilo que a gente recebe. Então, tá certo. Bom, foi lá, foi, encontrou, foi maravilhoso, tal, dormiu com o cara. No outro dia, não vai ficar encebando na casa do cara, hein? Que eu sei que você fica encebando. Eu sei que você já encebando na casa do cara. Fica lá três horas, cinco horas lá depois. Não, às vezes o cara tem alguma coisa pra fazer, dia de semana. E outra, faz a ótima. O que você vai fazer? Acordou, tomou um cafezinho ali e tal. Então, gato, tem que ir, porque eu tenho compromisso, eu tenho alguma coisa, tenho que sair com a minha mãe, levar os cachorros pra passear, alguma coisa. Então, você vai inventar alguma coisa e falar, então, gato, ó, beijo, eu preciso ir. A noite foi maravilhosa, mas eu preciso ir e tal. Claro, você vai ficar, vai fazer um Hzinho ali primeiro e depois você vaza. Não vai ficar lá o dia inteiro, a não ser que o cara peça muito. Não, pelo amor de Deus, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Aí você fica o máximo que você conseguir ali, mas vaza. Dá um tempinho ali e depois vaza. Por quê? Porque, às vezes, o cara, ele, logo depois da transa, né, no dia seguinte, fica aquela coisa tipo, será que deu certo? Será que não deu, né? Será que foi boa? Será que não foi? Será que eu quero ela ainda aqui na minha vida ou não? Se ele quiser, se ele ficar pedindo pra você permanecer lá, foi bom, deu bom. Agora, caso contrário, o que que acontece? Você já tem que, opa, se valorizar. Não, não sou de ficar parada na casa de ninguém, não. Vamos embora, vamos tocar a vida. E tchau, 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 tchau. Beijo. Me liga. Tô. Minha vida é acelerada. Eu sou uma mulher de negócios. Eu sou maravilhosa. Entendeu? A gente sempre tem que estar, né, puxando pra gente mesma. Então, tudo maravilhoso. Beijo. Bebê. Depois a gente se fala, tá? E depois, mais tarde, você pode mandar uma mensagem pra ele, dizendo que a noite foi gostosa, que foi tudo legal, que você adorou. Não precisa ter vergonha. Ah, adorei. Só passando pra dizer que eu também adorei a nossa noite. Ou que eu adorei a nossa noite. É sempre muito bom estar com você. E, gata, beijo e me liga. Não fica atrás desse boy. Certo? Não fica. Porque é o seguinte, você deu o teu melhor. Você já fez o que que você tinha que fazer. E agora, gata, você deixa. Você deixa porque ele vai vir atrás. Porque, assim, gente, quando a gente tem uma boa intenção em cima daquilo que a gente tá fazendo, quando a gente tá com a nossa autoestima bem elaborada, quando a gente tá feliz da vida com aquilo que a gente tá vivendo, que a gente tá encaixada dentro daquilo que nós somos, nós nos reconhecemos como o melhor que podemos ser, meu amor, o cara, de longe, ele já percebe isso. Por isso que é tão importante a gente ter uma autoestima elaborada. A pessoa, de longe, ela já reconhece isso. E não só em relacionamentos amorosos, tá? Relacionamentos como a vida como um todo. Seus parceiros, seus colegas de trabalho, as pessoas que convivem com você, elas começam a perceber que você realmente mudou, que você tá muito, muito bem mesmo. E é isso que eu quero sempre trazer aqui pra vocês. É um autoastral, é uma motivação, é jogar você pra cima, é você reconhecer o que você tem de melhor. É isso que eu quero, tá? Então, cuide-se e vamos arrasar com esses boys, hein? Vamos bombar com esses boys. Mas antes, você precisa cuidar de você, tá? Então, eu tô te esperando lá na jornada da autoestima, que a nossa primeira turma está aberta. Bora pra lá que eu tô te esperando, gata. Ó, tô lá no Instagram, caroldutra.oficial, esperando sempre vocês fazendo lives e tudo mais. E aqui também, se você gostou desse vídeo, foi importante, dê um like aqui, compartilha com as manas, fala gata, presta atenção, presta atenção que você precisa saber de mais alguma coisa. Tá bom? Ó, beijo grande, te espero lá na jornada. Até mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto